Vamos agora passar os estilos aqui para as seções, né? Mas antes, não sei se você percebeu, essa parte aqui do subtítulo, aqui das seções, elas ficaram 100%, né? Ela só não está maior porque acabou o texto aqui, por isso que ela não alinhou, mas ela está 100%. E na verdade, ela não é 100%, porque ela acaba aqui, ela tem um tamanho definido. Então, faltou a gente fazer isso lá no reset, então vamos fazer o seguinte. Então, aqui no HTML, se você olhar na seção aqui, no header da seção, passamos uma content dentro desse header, tá? Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é o seguinte. Vou copiar essa content daqui, ela está dentro desse section header, vou vir aqui no reset, tá? No section tracinho header, vou duplicar ela aqui. Deixa eu dar um espaço aqui, vou duplicar, tá? Eu dupliquei a de cima aqui, só que aqui eu quero atacar a content que está dentro dela. E o que eu preciso fazer aqui é passar o máximo de widget para ela, e eu vou passar aqui de 800 picos. Então, eu quero que ela aumente aí o máximo, eu não quero que ela seja do tamanho do conteúdo total, tá? Então, eu salvei isso aqui, vou atualizar. Então, você vai ver que ela ficou aqui 800, né? Então, ela ainda não deu certo aqui, ela não quebrou dessa forma, porque ela está com uma fonte menor. Se eu clicar aqui, ela está com uma fonte 19. Se eu voltar aqui, pegar, deixa eu pegar o plugin e clicar nela, ela está com uma fonte 16 aí, então a gente não passou o tamanho para ela. Então, aqui no HTML, quando a gente formatou, dentro dessa Sec2Reader tem o H1, que a gente já passa o tamanho, e tem o parágrafo. Tem essa classe aqui, tagline, tá? Para a gente não passar um outro estilo aqui para tagline, podemos passar um tamanho diretamente aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui na calculadora, ela tem um tamanho de 19, então eu vou colocar aqui 19 dividido para 16, tá? Ela vai ter esse tamanho aqui, vou copiar esse tamanho. Que é 101875, tá? Eu vou vir aqui no Sec2Reader, direto nele mesmo aqui, tá? Eu poderia passar lá na classe, na tagline, mas eu vou passar direto aqui, também que não tem problema, porque só temos dois elementos aí dentro dela. Então, eu passei aqui, passei o Hain, vou salvar isso aqui, vamos dar uma olhada lá. Vamos ver se pegou aqui o estilo. Ele não quebrou aqui na Austrália, era para ele ter quebrado aqui, porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Esse plugin aqui, quando tem um número dessa forma aqui, ele não consegue ler, então ele, na verdade, arredonda, tá? Então, quando você clica aqui, que você vê 19, na verdade, não tem 19, ele arredondou. Então, o que a gente tem que fazer aqui, vamos arredondar isso aqui, para 1.2. Deixar assim, 1.2, tá? Então, colocando 1.2, você vai ver que agora ele quebrou aqui na Austrália, vamos de novo pegar o plugin, se você clicar de novo aqui, vai continuar em 19, tá? Porque ele arredondou. Então, por isso que ele não estava, ele estava, na verdade, a fonte estava menor ainda, tá? Então, beleza. Fechou isso aqui, agora ficou perfeito aí. Então, agora, o content de dentro disso aqui, vai sempre se manter aí do mesmo tamanho, para todas as seções, tá? Então, vamos continuar. Vamos voltar aqui para o style, e continuar os estilos aqui da... da parte de agência. Vamos olhar aqui o HTML. Então, vindo aqui na parte de agência, então, aqui é o cabeçalho, e tá aqui. Então, cada seção aqui, a gente criou uma classe principal aqui, para as seções aqui dentro, que é a agência item. Eu vou copiar ela, e eu vou vir aqui passar agora os estilos para ela, tá? Então, vou colocar um ponto aqui, vou atacar essa classe. O que eu vou passar aqui, antes de mais nada, é passar aqui o margin top, para dar aí um espaçamento entre uma e outra. Então, vou passar um 30 aqui, 30 pixels, para dar um espaçamento entre uma e outra, tá? E também, eu posso passar aqui, um text align center, porque o conteúdo delas é sempre centralizado, tanto no desktop, quanto no mobile, tá? Então, você vai perceber aí, que agora já ficou centralizado. Deixa eu voltar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui. Então, você vê que o conteúdo é sempre centralizado aqui nas seções, tá? Então, a gente já faz isso diretamente na classe principal. Então, você percebeu aqui, que já fez, né? Já centralizou. Então, o próximo passo, é passar uma cor para esse ícone aqui, né? Então, vamos voltar aqui no HTML, e vamos ver. Então, para colocar o ícone, a gente criou essa classe aqui, agência item ícone. Então, vamos vir aqui, novamente, aqui abaixo, e agora eu vou atacar ela. O que eu vou fazer, é passar esse background aqui, tá? Vamos lá, copiar esse colo daqui, e eu vou passar ele aqui. Só que aqui não é colo, que vai ser o background, né? Então, vamos substituir aqui por background, aqui no ícone, agência, tracinho item, tracinho item, tá? O ícone. Então, beleza. Então, passando isso aqui, a gente vai passar agora, é também o colo dentro dela, que ali o ícone é branco. Então, a gente pode passar aqui, uma cor branca para ela. Vamos passar também aqui, é... Podemos passar aqui, um wait de 100% nela, porque o seguinte, a gente está trabalhando aqui, no mobile first. Então, ela vai iniciar 100% aí, eu já vou mostrar para vocês, tá? É... O que mais que a gente pode passar aqui? Vamos já passar um padding para ela também, para dar um espaçamento lá dentro dela, tá? Vou passar aqui 20 pixels para tudo quanto é lado. Vou salvar isso aqui, vamos ver o que aconteceu. Deixa eu voltar para cá. Então, vou salvar, vamos ver como é que ficou lá. Então, você percebe aqui, que todas aqui já ficaram com aquela cor, né? Também com ícone branco. Então, beleza. Então, podemos passar um font size também aqui. Em vez de passar no ícone, podemos passar direto também aqui, para aumentar esse ícone dele lá. Como só tem um ícone dentro desse agência item ícone, vamos passar diretamente aqui. Então, eu posso passar aqui, por exemplo, um 6rem, para ficar bem grande. Então, eu vou salvar isso aqui. E aí, você vai perceber que o ícone já ficaram grandes, né? Na verdade, eles já ficaram certos aí. Então, maravilha. O próximo passo aqui, que a gente tem que fazer, é criar as setas, né? Então, como a gente já criou uma seta, vamos vir aqui no reset, pegar aquela seta que a gente criou aqui para o... aqui. Vamos pegar, vamos copiar isso aqui, vamos copiar até o before. Tá? Eu vou voltar aqui, e o que eu vou fazer, é duplicar isso aqui. E aí, eu vou vir aqui, vou deletar tudo isso aqui, e vou fazer dessa forma, tá? Ele vai ter aí a cor, deixa eu ver se essa seta, é a mesma lá de cima. Então, você vê que a mesma seta é igual, só muda o tamanho dela, porque nessa aqui é maior, né? Então, a gente pode manter aqui até o mesmo tamanho, o mesmo estilo aqui, só aumentando o tamanho. Então, essa aqui vai ter um tamanho aí, vamos colocar, tem 12, vou colocar 22, 22, e aí eu posso colocar aqui também 22, e aqui 22 também. Vou salvar isso aqui, deixa eu só voltar, vou salvar isso aqui, vamos ver o que aconteceu. Então, você vai perceber aqui que a seta, ela ficou aqui em cima toda errada, né? Porque falta passar novamente aqui, o positivo relativo, tá? Eu não estou passando de primeira, porque eu quero lembrar você, quando você usa um positivo absoluto aqui, dentro desse bloco, você sempre tem que passar o positivo relativo no principal, que é para ele ser absoluto desse bloco, tá? Só uma questão para você lembrar mesmo aí, pode você ter problema. Então, você vai perceber que agora, ele já vai ficar embaixo lá, certinho, tá? Então, agora, basta a gente passar os estilos aqui para esse título dessa seção. Essa fonte aqui é padrão, ela pega 16, então, não vamos passar estilo, também ela pega a mesma cor, tá? Então, na verdade, a gente precisa passar só o estilo agora para o H2, que, se eu não me engano, foi o H2 que passamos aqui. Vamos dar uma olhada, aqui dentro da seção, é o H2 aqui. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vamos copiar essa classe aqui, agência item, vou voltar aqui, então, aqui abaixo do before, eu vou passar, passar um ponto aqui, vou passar, só que eu quero tacar aqui, o H2, que é para passar os estilos dele lá. Então, vamos voltar aqui, eu vou voltar aqui no ícone para pegar aqui a cor dele, na verdade, não precisa de cor, ele está pegando a mesma cor lá do body, tá? Então, o que a gente vai passar aqui é passar a fonte, né, que é o Oswald, e passar também o 32 aqui. Então, eu já vou vir aqui na calculadora e vou somar aqui o 32 dividido para 16. Então, deu 2 rem, então, eu já posso passar aqui a fonte dele aqui, o tamanho do fonte size dele, passar aqui 2 rem. E também, eu preciso passar aqui, é, deixa eu ver o que eu preciso passar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, eu preciso passar o fonte, o fonte, o fonte dele, que é o Oswald. Então, eu já posso pegar daqui da onde a gente definiu, vou pegar também até o fonte weight, para deixar ela normal ali, para ela não ficar bold, né, porque ela vai ficar grossa quando a gente colocar a fonte lá. Então, eu já vou copiar os dois daqui. Vou vir aqui dentro do... Aqui acima, vou colar isso aqui. Então, já vai ficar com o fonte weight normal, para tirar o bold, e o fonte family Oswald aí. Então, eu vou salvar isso aqui, e vamos dar uma olhada, e ver o que aconteceu. Então, tá aí, já ficou com a fonte, e faltou só a gente dar um espaço nela aqui, né. Então, eu vou fazer assim. Vou passar aqui uma imagem para ela, e aqui eu vou passar 25 pixels, vou passar 0, 0. Na verdade, aqui eu vou dar um espacinho lá embaixo de 5 pixels, e aqui eu vou passar 0. Também, faltou a gente deixar ela em caixa alta. Então, eu vou passar um text transform aqui, e aí eu vou passar o uppercase também, para deixar em caixa alta lá. Vou salvar isso aqui, e aí você vai perceber que agora ele já está tudo o quê? Ele está 100%, porque a gente está trabalhando aqui em Mobile First. Quando você trabalha em Mobile First, ele... Você trabalha dessa forma, você deixa ele tudo 100%. Vou colocar aqui, ó, 320, que é para celular pequeno. Então, aí você já está com o teu... com o teu layout responsivo aqui, tá? Então, ele já está aqui com... com essa parte aqui responsiva, responsiva, bacana. Agora, o que a gente vai trabalhar vai ser apenas os Break Points, para deixar ele, quando a gente ir aumentando aqui, em vez dele ficar 100%, vamos quebrando ele, para ficar igual esse aqui. Ó, deixa eu diminuir aqui. Então, ele vai... O que a gente vai passar os Break Points aqui, para quando a gente ir aumentando, vai chegar um certo momento aqui, ele vai virar 2, tá? Aqui vai ficar só 1. Então, é isso que a gente precisa fazer. Depois, ele vai virar 3, tá? Então, isso aí, a gente vai fazer na próxima aula. E aí,